Fala galera do Nib videoaulas.blogspot.com.br Estamos aqui para mais uma aula, aula de Excel, aula sugerida nos comentários. Então vamos lá, vamos aprender hoje a fazer um pouco de macros. Os macros são rotinas, certas funções que são inseridas automaticamente no Excel a partir de uma configuração que você já fez antes. Por exemplo, você queira que a célula A1 sempre vá fazer a soma da célula B2 com a B3. Aí você cria a macro para inserir automaticamente essa fórmula. E formatações e uma série de coisas que você pode fazer com a macro. A macro é basicamente um programinha que você cria dentro do Excel que ele vai executar para formar um comando ou uma série de comandos que você queira repetir sempre que você for criar uma determinada planilha. Antes de nós começarmos, convido vocês a entrarem no Nib videoaulas.blogspot.com.br que é o nosso blog, é onde nossas aulas são mantidas. Os nossos anunciantes colocam sua marca ali. Então é importante para a gente que vocês façam essa visita para poder dar apoio ao projeto. Lá tem campo de contato. Se tiver uma ideia, manda a ideia para a gente por e-mail, porque volta e meia essas ideias se tornam aulas. Então eu conto aí com a visita de vocês, que é a melhor colaboração que vocês podem dar com o blog. Beleza? Então vou lá, estou com o Excel aberto. Tem uma planilha aqui vazia. O que nós vamos fazer? Nós primeiro vamos habilitar a nossa macro. Porque o Excel não vem com as macros habilitadas. A macro é acessada a partir de uma guia chamada desenvolvimento. Só que como você pode olhar, eu tenho página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição, mas não tem desenvolvimento que deveria estar aqui. Isso é desabilitado por uma questão de segurança, porque ao mesmo tempo que as macros podem ajudar, elas podem também trazer vírus e outras complicações para quem não sabe exatamente utilizar esse recurso. Mas não se preocupe, o do jeito que nós vamos fazer aqui é seguro, é tranquilo. O perigo é se você pegar arquivo vindo de internet, então é o cuidado que a gente sempre recomenda. Vou em arquivo, opções. Aqui nessa janela de opções, vá até nesse canto esquerdo aqui, em personalizar faixa de opções. E na janelinha do canto direito, onde está assim, guias principais, procure o tópico desenvolvedor, está vendo? Ele tem um quadradinho do lado, ele está desmarcado. Nós vamos marcar esse quadradinho e clicar em OK. Olha só, abriu uma nova guiazinha aqui na nossa pasta. Vou clicar em desenvolvedor. Pronto, agora eu tenho uma série de recursos novos, são recursos avançados, então não recomendo que você mexa naquilo que você não souber, mas que permite que a gente tenha acesso a novas ferramentas no Excel. Então, voltando à macro. A macro o que é? Eu posso estabelecer uma série de configurações que vão de formatações a fórmulas e até outros recursos mais avançados, para serem executados automaticamente. na parte de um comando, geralmente de teclado, que eu dou. Eu vou criar aqui, por exemplo, um boletim escolar, porque essa é uma daquelas planilhas que a gente tem que estar sempre fazendo todo ano, ou se você for professor, tem que estar sempre fazendo novas. Então, para não ter que ficar desenhando uma tabela toda nova, tendo que copiar toda aquela fórmula chata, comprida, longa. Não, nós vamos criar uma tabela e vamos fazer a macro criar essa tabela automaticamente, sempre que quisermos fazer uma tabela nova. Então, eu estou aqui, vou trabalhar por enquanto só com uma planilha. Cada pasta tem várias planilhas, como nós vimos nas aulas anteriores. Só vou utilizar uma aqui. E antes de fazer a tabela que eu quero gravar na minha macro, eu vou na guia de desenvolvedor e aonde está aqui esse campo de código, eu vou clicar em gravar macro. A partir do momento que eu gravar macro, ele vai armazenar os comandos, as coisas que eu for inserindo aqui na planilha. Beleza? Vamos lá, vou clicar em gravar macro. Ele vai pedir um nome para essa macro. Eu vou botar boletim. Eu tenho que atribuir uma tecla de atalho. Aí, vai do gosto do cliente. Você não utilize teclas de atalho que sejam parecidas com o que você usa normalmente. Por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X. Esses comandos que são muito comuns, eu recomendo que você não utilize. Mas, por exemplo, eu não uso o Ctrl-W. Então, eu vou botar minha tecla de atalho, vai ser Ctrl-W. Então, quando eu terminar de gravar minha macro, quando eu apertar Ctrl-W, ele vai inserir toda uma tabela. Aqui embaixo, ele está escrito assim, armazenar macro em... Aí, eu escolho esta pasta de trabalho, numa nova pasta de trabalho, ou na minha pasta de trabalho pessoal de macros. Na pasta de trabalho pessoal de macros, eu gravaria... Tudo que eu gravar aqui vai servir para todas as outras planilhas do meu usuário nesse computador. Na nova pasta de trabalho, na nova pasta de trabalho, ele vai utilizar uma pasta nova. Claro, ele vai criar uma pasta em branco. E essa pasta de trabalho, que nesse exemplo de hoje vai ser o que vai servir para a gente, ele só vai gravar essa macro, e ela só vai ser válida nesse arquivo aqui do Excel que eu estou criando. Então, para mim utilizar ela, eu vou ter que criar outras planilhas dentro desta pasta. Lembrando, pasta é o arquivo todo do Excel, que a gente abre e grava os dados. E planilhas são as planilhas que a gente pode criar dentro dessa pasta. Só para refrescar a memória de quem perdeu ou não absorveu isso nas aulas anteriores. Vou deixar aí essa pasta de trabalho. A descrição você pode deixar em branco ou escrever um lembrete, alguma coisa assim, para você saber do que se trata mais tarde. Vou apertar OK e começar a criar minha planilha. Tente copiar exatamente o que eu estou fazendo aqui, ou, se preferir, faça do jeito que você achar mais adequado. Se você já tem uma planilha de cabeça que você precisa utilizar. Opa! Terceiro. Como vocês estão vendo, eu estou criando aqui uma macro para um boletim de escola, supondo que eu tenha vários filhos. Mas isso pode ser aplicado a todos os outros tipos de planilhas, é claro. Vou inventar aqui que eu tenho quatro filhos. duas meninas e dois meninos. E eu escrevi média errado, disfarça. Beleza. Vou aqui em guia em página inicial. Vou formatar também. É importante que formatemos a nossa planilha. Nós já demos formatação em outra aula. Caso você ainda precise refrescar, nós temos formatação na aula 1 de Excel. Essas aulas que estão com a regravação programada, nós vamos regravar as aulas mais antigas, que estão sem HD. Tudo o que nós fizemos aqui, nós temos nessas primeiras aulas de básico. Vamos escolher uma cor. Se você acha que alguma coisa não pode ficar de fora do nosso básico de Excel, deixe por e-mail também, que a gente vai estar gravando essas aulas nos próximos dias, então vai ser muito interessante. Eu vou também clicar aqui no campo F3 para inserir uma fórmula, porque a fórmula geralmente é o que dá mais trabalho. A minha fórmula é o se erro, opa, se erro, que quer dizer em caso de erro, abro parêntese, o valor a ser testado, se é uma média, se é uma média, nós vamos ter que jogar a fórmula de média. Porque o que está dentro do primeiro campo, depois do colchete de se erro, como a gente viu nas aulas anteriores, é a fórmula que a gente de fato quer que seja testado aqui, no caso eu quero a média. Então, B3 até E3. Se você não viu esse erro, nós temos esse erro também, eu não lembro agora o número da aula, mas nas aulas anteriores, qualquer coisa se não ficar muito claro também, deixe aí no comentário, que a gente na regravação, a gente dá um foco maior. Em caso de erro, eu quero que fique em branco. Então, se ficar em branco é, aspas, como a gente já viu, isso também tem na nossa apostila de Excel, que se você quiser ajudar o nosso blog, basta comprar na Amazon, tem um link no blog lá, logo na página inicial, a nossa apostila de Excel, vou fechar aqui com os cheques, custa apenas 5 reais, e você vai estar ajudando a gente a manter esse projeto no ar. Aperta o Enter, pronto, já está funcionando, porque não deu erro. Ele deixou em branco, então eu vou apertar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, e Ctrl V. Por que eu apertei, copiei e colei? Porque eu quero copiar a fórmula em sequência. Terminei minha planilha, vou lá em desenvolvedor, boto parar gravação. Prontinho, eu já estou com a minha macro gravada, se eu quiser descobrir se ela está aqui mesmo, eu vou em macros, e olha ela aqui, eu posso clicar nela, testar, posso clicar em editar, olha só, ela tem acesso ao código fonte, nós não vamos mexer nisso agora, mas isso aqui é o Visual Basic para Application, nós temos uma aula só de Visual Basic, que se você quiser mais para frente se aprofundar em Visual Basic for Application, pode ser uma boa, tá ok? Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Prontinho, se eu clicar agora aqui, por exemplo, e vamos supor que já começou as aulas, e meus filhos já estão tendo notas, eu vou botar aqui cada um com a nota que tirou, então Elias é o mais inteligente, Elias Júnior, moleque bom, 5, 6, 7, 6, beleza, está até aqui, nada diferente do que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Colocamos fórmula, formatamos, e a nossa fórmula funcionou direitinho. Tá, e, poxa, esse aqui é o boletim da primeira série, meus filhos passaram de série, o que eu vou fazer? Ah, não vou criar uma pasta nova, eu vou abrir uma nova pasta, uma nova planilha, lembra que nós trabalhamos com múltiplas planilhas de aulas passadas? Se você não viu essas aulas, é muito importante que você veja antes de partir para essa. Nova planilha, agora, relembrando nossa macro lá atrás, lembra que eu dei um comando teclado, o tal do Ctrl W, que a gente criou, e você pode também botar o comando que você achar mais adequado? Então, vou apertar, Ctrl W aqui, e olha só, voilá, eu tenho a mesma planilha, só que em branco, ou seja, eu gravei até finalizar ela, e uma nova planilha, mesma tabela, uma nova planilha, então, se eu for planilha 1 aqui embaixo, eu tenho os boletins antigos, se eu for planilha 2, eu tenho um novo boletim branco, para começar uma nova etapa, então, tá, você não precisa ficar repetindo a todo momento, uma tabela que você use com muita frequência, no seu trabalho, ou no caso, se você tiver um exemplo muito parecido com o que eu usei aqui, se você tem filhos, ou é professor, não precisa ficar toda hora criando aquela coisa chata de uma lista, não, você faz de uma vez só, grava macro, dá o comando teclado que você escolheu lá no comecinho, lembra? e pronto, aí você já tem a sua tabela, já formatadinha, com os comandos, as fórmulas certinhas, do jeito que você sabe fazer, beleza? Cara, macro é isso, simples, infelizmente, uma macro também pode trazer problemas de segurança, então, não abra planilhas de pessoas, que você não conheça, planilhas duvidosas, porque, muita gente não sabe, mas, planilhas, vindas da internet, de sites, ou de pessoas que você não conheça, podem trazer vírus, por causa da macro, a macro, ela é como se fosse um programa, como você viu aqui, eu criei um programa, isso que você fez agora, é um programa dentro da Excel, mas, infelizmente, tem pessoas mal intencionadas, então, eu aproveito para deixar um alerta aqui, para você tomar cuidado, com arquivos que você pega na internet, beleza? Ficou alguma dúvida? Não está claro? Quer que venha mais alguma coisa? Entra no nosso site, deixe um recado no nosso campo de contato, deixe seus comentários no YouTube, no Dailymotion, ou no Vimeo, nós temos agora a aula nos três canais, e, se puder, prefira assistir as aulas também do nosso blog, porque, até os vídeos lá, a gente possui parcerias de publicidade, que ajudam, pouquinho a pouquinho, a manter esse projeto aí no ar, então, a sua colaboração, sua visita no blog, é muito importante. Se você gostou, está animado com o Excel, nós também temos uma planilha do básico de Excel, uma pochila com o básico de Excel, você acha o link para comprar aqui no nosso próprio blog, e também no campo loja, que é onde vai ficar os produtos que as pessoas, geralmente, têm cobrado da gente, quem quer ajudar comprando itens, o nosso blog. As aulas continuam sempre sendo gratuitas, isso não vai mudar, a colaboração é opcional, e se você não puder colaborar de outra forma, só a visita já ajuda para caramba, sério mesmo. Beleza? Então, fica aí o recado, newbvideolas.blogspot.com.br, aguarde seu contato, seu e-mail, sua elogia e sua crítica aqui no nosso blog. Então, é isso aí, galera. Um abraço.